Salve, salve, galera suave. Com o podcast, né? Veio o Imperador na área falando. E hoje nós estamos aqui em modo nômade. Então a gente está fazendo aqui diretamente da... Cara, é uma cafeteria muito top, ou não é, Galeto? Leonidas. Leonidas Bike Café. E café é uma parada que eu gosto. É uma parada que eu gosto. É boa, né? É boa, dá um plus, dá um up, né? Galera, então assim, com o podcast... Como é que é? Mas café é bom, né? Café é bom. É, porque café ali com asa de barata não dá, né? Eu vou falar assim, pô, mas café amargo é ruim pra caramba. Mas e aí, café não é amargo? Não, pô. Café tem o sabor, tem a sinistra. Você sabe que eu tomei um café, eu não sei a marca, mas foi na casa do amigo meu, com amêndoas. Você sente o gozamento, tem chocolate. Rapaz, tinha gosto de tudo, comendo de café. Menos de café. O aroma, inclusive, era mais gostoso do que o sabor. E aí, quando o café é amargo pra caramba, é porque ele é muito torrado e é um café de baixa qualidade. Então, esse era top. Esse era top. Também não faço o valor. Cara, mas olha, eu tô fazendo propaganda aqui, né? Leônidas, né? Não é nem propaganda isso aí, cara. É algo que eu curto, que é café, entendeu? Sim. Só fácil de estar aqui trocando décadas, você tomando um café, eu já tô sendo bem pago, já. Obrigado. Família agradece, obrigado. Galera, então, assim, sem mais delongas, é o seguinte. Wagner Galeto, da Galetos Brothers, tá aqui na minha frente. E a gente vai desenrolar essa ideia muito, mas muito legal. Por quê? Galeto, o que a gente já fez junto? Econ, né? Econ Podcast, Econ Fighter. Econ Fighter. Code Oficial, né? Code Oficial. E foi isso, né? Mas são várias edições, né, a gente fez. Várias, várias. Foi bem legal. Já foi várias pessoas lá trocando ideia, não é verdade? E o Code, ele acabou ou tá pausado? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E aí? Eu tô perguntando agora pro host, tá pausado ou acabou? Cara, pra mim tá pausado. Tá pausado? Tá pausado. Acho que a gente pode voltar e esse é o projeto. É boa. E assim, eu também sou um cara que vivo... Começa assim, da providência, cara. Não adianta a gente também ficar pensando muito na manhã. Quem curtiu hoje? É fato. Então não dá pra pegar e encerrar. Não, a gente não vai fazer mais. Isso, acho que não... Esse tipo de assunto, acho que não tem que ter. Tá pausado e no momento certo a gente vai voltar. Porque a gente tem conteúdo pra caramba. Tem. Tem muita gente boa pra trazer, pra trocar uma ideia. Muita gente que eu tive vontade de trazer, pois não deu tempo. Sim. Enfim, você passou por um processo lá do estúdio e tal. De não processo de gênero e fechar. Processo de vida, né? Sim. Às vezes a gente tem que ir se ajustando com a realidade. Exato. E é isso aí, pô. Você vê, até a Econ mesmo, ela ficou parada um bom tempo, né? Então, desde novembro, quando a gente saiu do estúdio que nós estávamos, inclusive, com o Pose junto, aí eu fui pra um outro estúdio, fiquei lá produzindo até mais ou menos março, salvo engano, foi o último episódio. E a gente está agora em outubro, meados de outubro, quase. Então, eu acho que a vida realmente é cíclica e nada sai de moda. Ela sempre volta. E pra que você falar que acabou? Não. Você está certo. O ciclo, ele não para. E, assim, sabe o que é legal disso? Porque foi um projeto novo. Você vê, a gente começou, é com o Fighter, só luta, só lutadores. A gente entendeu que, pô, a gente pode trazer também e falar sobre esporte geral. Perfeito. Todo esporte, ele tem adrenalina, ele tem porrada. Pou, pou. Exatamente, o Pug é justamente por isso. Sim. E aí ficou, acertamos algumas coisas, erramos em outras, mas quando a gente voltar, eu tenho certeza que a gente volta mais ajustado, mais alinhado, com maior qualidade. E a qualidade nem sempre é o equipamento só. Às vezes a galera imagina que, pô, a qualidade, lógico, o som, a imagem é boa também, mas o conteúdo tem que ser bom. Tem que acertar nas pessoas que trazem também. E a internet, ela é... Vamos pensar assim, a gente produz um conteúdo aqui. Excelente qualidade. De repente, a gente manda lá um... Traz um convidado e o assunto nem é legal. Nem é legal. Nem explode. E aí a galera descobre tudo aquilo que... Aquela mina de ouro, né? Exato. Aquela mina de ouro que tem o canal, que tem a galera e daí começa a ver, aí começa a bombar. Mas eu acho que assim, eu acho que quem trabalha com um podcast ou gosta de comunicar, trocar ideia, não tem que pensar, cara, só em número. A gente tem que ir deixando as coisas acontecerem e curtindo o momento. Aproveitando. Que nem eu tô aqui na cafeteria trocando uma ideia com você. Nem tô pensando amanhã, cara. Falar a verdade. Assim, ah, pô, vamos fazer, vamos... Não, cara, vamos curtir esse momento, tomar esse café aqui, tomar a vinha, trocar uma ideia. Também quero saber como você tá. E aí as coisas vão acontecendo. Acho que o grande lance da vida é isso. Viver um dia de cada vez. Aproveitar aquilo que é o presente. Isso é presente por quê? Pra gente abrir. A gente recebe, abre e saboreia. Sim. O presente é pra agora. Sim. Quando a gente ganha um presente, a gente faz. Se você ganha um presente, ele fechado, o que você quer fazer? Abrir. Vou deixar pra abrir amanhã? Não rola. Abre agora. Abre agora. E já saboreia agora. Já saboreia. Nem que seja com os olhos, né? Exatamente. Aí vai igual criança, tipo, ganha... Ah, ganhou um presente. Vai seco, achando que é tipo um brinquedo. Aí quando abre, pô, é uma roupa, uma meia. Exatamente. O sabor não foi tão bom. Exatamente. Não foi tão bom, mas saboreou o momento. Saboreou o momento. Exatamente. Nem que fosse daquela decepção momentânea, meu filho. Exatamente. Meu filho é exatamente assim, tá ligado? Você dá um brinquedo, cara, faz cedo, mas também dura meia hora. Isso é isso. Agora recebe uma meia, aquele olhar assim, olhou, foi o momento até abrir o laço. Que é, e assim, cada dia um dia, por exemplo, foi sexta, quinta-feira passada, a gente recebeu uma homenagem, a equipe recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Paraná. Eu vi isso. Enfim, teve um, tem um dia estadual aqui do Jiu-Jitsu. Isso eu não sabia. E por, tem, foi, enfim, por voto unânime na Assembleia lá, tem um dia do Jiu-Jitsu aqui no Estado do Paraná. E por incrível que pareça, eu não sei o dia. Tá louco? Cara, eu sou do Jiu-Jitsu, mas esqueci a data. Sim. Mas, semana passada foi feita uma homenagem a alguns atletas e algumas equipes que trabalham pelo Jiu-Jitsu no Paraná. Enfim, fizeram o Jiu-Jitsu se tornar o que é hoje. Sim. E a nossa equipe foi uma das homenageadas. Oi, como é assim? E, enfim, era pra eu e meu irmão. Meu irmão acabou tendo imprevisto lá, não podia ir. Aí eu fui sozinho, fui com o aluno meu e a gente recebeu aquela homenagem. E aquela homenagem foi no dia, né? Eu aproveitei o máximo que eu pude, mas pra aquilo acontecer, eu tive que viver bem cada dia que passou. Porque o que eu faço hoje vai refletindo o que vai ser amanhã. Fato. Então, trazendo essa homenagem que a gente acabou de receber, ela não volta mais, já passou. Sim. Então, vamos pensar assim, é um ciclo que inicia novamente. Então, eu vou trabalhar hoje o melhor que eu puder pra, de repente, daqui, sei lá, um ano, dois, três, daqui uma década, receber outro prêmio pra aquilo que eu fiz durante esses próximos dez anos, né? Então, se essa conversa aqui terminasse agora, eu já levava um aprendizado pra minha casa e pra minha vida. Aproveitar o melhor, o que eu tô vivendo agora. Eu falo, parece que, pô, eu sei das coisas. Não, pô, o primeiro a escutar sou eu. Então, se eu tô falando isso, é pra quem primeiro escutar? Eu. Sim. Então, de repente, aqui, um aprendizado aqui, trocando ideia, é justamente isso. Aproveitar o melhor do meu dia, porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabe, né? Não vai acontecer. Viver o dia de hoje com intensidade, mas com limite também, né? Tem muita gente que vive, tipo, de zero a cem e acaba se perdendo na curva. É, daí tem uma tatuagem que é bem comum, né? Porque a galera tatua, é carpe, 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 carpe. Não. Memento moro. Aí elas se conectam. Memento moro e a resposta é carpe, carpe. O memento moro, o que que é? O momento da morte. Lembra-te da morte. Lembra que amanhã, lembra que você vai morrer. Veja com a morte aos seus olhos. E viva o melhor do hoje. Porque amanhã eu posso morrer. Então não tem como também pegar uma frase dessa e também sair fazendo um monte de merda aí. Não dá. Ou de repente eu gosto de comer, então eu vou ficar... Comer pra caramba. Não é bem assim também. Mas também isolar essa palavra, né? Carpe, carpe, carpe. Viva o melhor do hoje. E também isolar o momento do moro é perigoso. Então acho que tem que fazer um conjunto e viver essa frase do que é na essência do que ela é mesmo. Memento moro e carpe. É, isso que você falou aí, dá para a gente botar até assim, tipo, equilíbrio, né? Equilíbrio, é. Tipo, o negócio de você viver no equilíbrio. I, Yang, estar tranquilo ali no meio. Depois de um certo tempo aí, desse ano para agora, alguns meses, eu comecei a ver essa história de equilíbrio, da dão gorra, né? Que é um exato equilíbrio ali, né? Então, eu comecei a pensar assim, cara, você pode até fazer de tudo. Tudo que você pode fazer, é tudo permitido você fazer. Tanto que lá na Bíblia, ou o Papai do Céu, em algum momento, disse assim, cara, livre arbítrio, arbítrio. Nem tudo te convém também. É lógico, mas você está ali no seu arbítrio, faz o que você quiser. Faça. Mas faça com equilíbrio e responsabilidade. Então, você vê, cada um tem seus problemas, né? Falando do podcast. Aí, como o podcast ela teve, teve uma pausa, teve os problemas dela. Não que tenham sido sanados, mas já foi quase no equilíbrio de novo, né? Estamos iniciando um novo projeto. Vocês aqui estão vendo a parte nômade, como é que é. Hoje, nós estamos dando um café junto aqui com o Galeta. E aqui, deixa eu já fazer uma parada aqui. A gente já vai falar de você, Galitinho. Mas era para você estar sentado do nosso lado também, né? Galitinho, hoje, ele está fazendo... Vou até deixar o irmão dele falar. O que o teu irmão está aprontando? Cara, olha só. Isso é bem legal, né? Meu irmão, ele... Pô, a gente tem um projeto do Jiu-Jitsu, a Galeta Brothers. E o mais legal que hoje, a Galeta Brothers, ela não é só minha, só do meu irmão, ou do meu e do meu irmão. Ela é uma equipe e que tem muita gente que faz parte dela. Muitos professores, faixas pretas. Então, a gente é uma unidade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a equipe, sei lá, Carson Grace, Grace Barra. Pô, os caras fizeram um legado lá atrás, treinaram, foram os professores, Carson Grace, enfim, Hélio Grace. Só que hoje não estão mais entre nós. Então, um dia eu e meu irmão, a gente não vai estar aqui também. A gente vai morrer, mas a equipe vai continuar. Vai continuar o legado, a equipe vai continuar. Então, por isso que eu digo que a equipe, ela não é minha e do meu irmão. A equipe é do Jiu-Jitsu. Isso é legal. E a gente tem essa nossa vida dentro do Jiu-Jitsu, só que a gente não se limita também a ver só o Jiu-Jitsu. Pô, cara, assim, você tem um trabalho, né? Porque o Jiu-Jitsu é um lazer, é um lazer também. Mas, pra mim, antes é um trabalho também. O meu lazer, muitas vezes, é fazer um cross-seat. Pô, meu lazer é isso aqui, tá trocando ideia. Eu gosto muito de ler. E o meu irmão, pô, ele sempre tá com um projeto maneiro, assim. Ele tava com um projeto turbina em seu Jiu-Jitsu, que esse canal tem muito conteúdo bom lá, que é sobre o Jiu-Jitsu. E daí, agora, ele tá com um canal Will da XR, que ele pega as motocas e customiza. Ele tá com uma moto agora, a XR, que ele vai entrar numa competição. Olha! No final do ano, vai ter um concurso de moto customizada. E pra entrar nesse concurso, precisa aprovação. Ele precisa mandar lá e tal. E os caras, ó, você é apto? E ele foi apto. E ele faz isso. Ele tem um canal dele no YouTube, no Instagram, no YouTube. E ele faz os vídeos dele lá, dá risada, se diverte. Ah, o intuito é o quê? Ganhar dinheiro e ficar famoso? Não, cara. O intuito é se divertir, viver o momento. Relaxar, porque a galera, às vezes, pensa assim, pô, eu vou fazer um canal no YouTube. Aí eu vou fazer... Pô, ah, mas você quer ganhar dinheiro? Cara, não necessariamente. Talvez o dinheiro e a fome sejam uma consequência. Sim. Mas se esse for o objetivo, já começa um fracasso. Já começa um fracasso. Então faz, porque o senhor não gosta de estar vivendo aquele momento. E isso é o legal, acho que, da vida, né? A gente tava trocando ideia até em off, né? Isso. Pô, não pode se limitar, cara. Se tem vontade de fazer alguma coisa, vai lá e faz. Exato. E eu e meu irmão, a gente... Acho que tem muito isso. Meu irmão é um cara mais extrovertido e tal, troca ideia, zoa pra caramba, faz uns palavrão. Eu sou um cara mais contemplativo, eu sou o cara mais da igreja e tal, que fica mais na igreja, vive em comunidade. E a gente é diferente, mas a gente se completa. E a gente tem o mesmo princípio de vida, cara. Isso que é o legal. Sim. Isso que é o bacana de você trocar ideia e viver... Pô, ter amigo, estar num lugar onde é comunidade, né? Ou seja, numa academia de cross-seed, na musculação, no jiu-jitsu, no futebol. Você tá junto com uma galera que é tudo muito diferente. Às vezes você nem concorda com a opinião dela, mas você tá ali que você precisa viver. Se não tiver o cara que é diferente de você, quem vai ser você? Parece que você não se completa, né? Tá bem. Imagina os homens iguais. Pô, não é isso que eu ia falar. Tipo, já dizem assim, né? Tem na tomada, né? Tem o macho e a fêmea, né? Imagina se fosse tudo fêmea, como é que ia fazer a conexão nele e ganhada? É, né? Cara, e pior que... Se já se o irmão, aquele já mandava... Não, dá sim! Dá conexão sim, né? Vai tudo bem. Não, e o pior é que ele ia salvar esse cancelamento, sabe? Vai ter nego aqui falando um monte. Ah, mas o que é isso que vocês estão falando? Não, mas o galetinho fica aí. Galetinho, salve, salve do imperador. Não, o galetinho é podcast junto, pô. Tá bom. Pô, não, é direto, né? Direto. E tem aquele outro aluno, não sei, o aluno não, também é... Kimura? Kimura. Pô, gente, boa pra caraca. Pô, o Kimura também tá com a gente. Tem o Ortega, que é da segurança. Nossa senhora, não, cara. O Ortega, meu cara, eu lembro do podcast, meu Deus do céu. Pra vocês que não sabem, gente, é assim, procurem lá, é arroba podcast, p-o-w, podcast. Tudo junto, Instagram, YouTube, parada toda. Vocês vão achar lá, cara, e tem uma comunicação, um pod, bem bacana, né? Tipo, tipo em quadrinhos, né? Os layouts dele. E olha só, eu fui no... Me chamaram pra ir no canal podcast Debulho. Esse eu não conheço. Debulho, é do... Mas vamos conhecer. Não, é um podcast Debulho, do Giba, Giba Fontenelle. E eu fui lá, né, trocando ideia com ele, foi bem legal. No descritivo aqui a gente pode colocar o link, né? Vamos, vamos colocar sim. E aí a gente trocou uma ideia, daí eu falei, pô, eu tinha um, né, junto com a Econ lá, ele me explicou, a Econ é o, como eles lá, o Debulho, e depois em vários podcasts. O Guarda-Chuva, isso. Isso mesmo, então eu tava trocando. Pô, a gente tinha lá, a gente tem o podcast, né, tá pausado, então a gente mostrou, mostrei pra eles, e eles falaram um palavrão, né? Eles falaram, é do... Sim. Que massa, então, legal, Galeta, pô, que irado. E eu mostro pro outro, olha aqui o layout deles irado, e é legal mesmo, né? Top, né? E aí, pô, se divertiram pra caramba. E aí, dei umas dicas pra eles lá também, né? Falei, porque o podcast, cara, é bom ter um co-host, cara. Sim. Aqui a gente tá trocando a ideia só nós dois, mas a gente sabe que se vai ser outro cara aqui, isso é muito melhor. É outra história. Isso é muito melhor. E daí, depois eu fui no Fute Pro, que é um podcast também, que é uma galera que... É o Fute Pro, eles eram a galera dos bolerais. Ah, bolerais. É o Fute Pro, é o Fute Pro. E aí, lá, eles têm o objetivo do Fute Pro, é fazer o podcast e também levar a palavra de Deus. Massa. Eles trouxeram uma ideia também muito sobre a galera que... O cara é cristão, né? Sim. Não necessariamente isolar o cristão, mas aquele cara que é bom, cara. Aquele cara que faz o bem. Sim. Aquele cara que é o bem do irmão. Boa. Porque o mandamento é te amar. Sim. Então, cara, se você ama o próximo, cara, você já tá sendo cristão. Vamos dizer assim. Vamos ser cristão. É o princípio cristão ali. Então, esses caras... Também falei do Pôde, os caras elogiaram. Então, não tem quem não elogie o Pôde. É difícil, né? E não tem por que parar, né? Eu acho que a gente pode continuar. E quem estiver vendo essa resenha nossa aqui, é um estilo nômade, né? É nômade. Ou seja, cara, nômade é porque tá em vários lugares. Em vários lugares, é. Tipo itinerante. Itinerante, isso aí. Isso. E o Pôde pode seguir essa linha também. Cara, eu acho que a gente pode... Com certeza, a gente pode trazer os elementos, mas dá pra gente fazer, por exemplo, no campeonato aí que vai rolar. Meu irmão. De repente pode levar o Pôde lá pro campeonato. Não dá spoiler, não dá spoiler, segura. Mas é uma parada assim, eu não sei se vai sair antes daqui ou depois, mas... Cara, eu acho que vai sair antes isso daqui. É, mas a gente fala aí. Tenho quase certeza que tudo isso que tá acontecendo é pra uma melhora, tá ligado? Uma melhora de tudo, saca? De tudo. Porque eu escutei de algumas pessoas assim, Galeto, ah, podcast já passou a onda. Cara, não concordo com isso. Que tenha passado a onda, tá ligado? Por que eu não concordo com isso dali? É muito simples. A situação, cara, de quem tem podcast grande... Pô, irmão, não vai passar essa onda nem tão cedo. Entendeu? Agora, quem não tem podcast, como é a maioria das empresas que não tem podcast, vem esse pôde agora, aí com a parte nômade e consegue... Oi? Pode ter, Daniel. Pode ter, cara. Pode ter a sua divulgação, como a gente tá falando aqui do café, Leone das Bikes Café. Então, cara, a gente tem aqui... E sabe uma coisa bem legal, cara, que acho que tá seguindo essa linha também? É, por exemplo, o cara vai fazer um evento, né? Um evento da empresa, um esportivo, aí ele quer divulgar esse evento antes, ele pode fazer um podcast. Pode. Pra trocar ideia. E sabe quem me falou isso aí, cara? Foi o... Eu tenho um parceiro meu, cara, que é da igreja, um irmão da igreja, que tá caminhando comigo num projeto que a gente tem só de homens. Sim. Se chama Estovir. Estovir, e a gente vai fazer Estovir dia 22 de outubro, no Centro Redentorista. Domingo. Num domingo. E aí ele tava falando assim, pô, vamos marcar um podcast, reunir os palestrantes, pra gente trocar uma ideia antes do... Do evento. Do evento. E eu falei, pô, é uma boa, quem sabe, né? E daí eu pensei que por que que não? Por que que não... Esse projeto não pode ser assim também? Se você quer fazer um podcast pra antecipar o teu evento, pô, que maneiro, imagina, você vai trazer os palestrantes, e aí os caras vão lá e dão um spoilerzinho, né? Porque vai rolar e troca uma ideia e tal. E super funciona. Não sei se existe, isso deve existir já. Cara, é que assim, né, podcast, ele o que que é? Um bate-papo. E existem as variações de podcast. O que é nós seguimos, o que que é bate-papo aberto. Mas tem podcast de entrevista, tá aí a Globo, enfim, tipo, com esse podcast deles lá. De entrevista, pá, pum. Pergunta, resposta, pergunta, resposta, deu. Saca? Não é uma coisa mais solta, mais leve. E tem outros gêneros de podcast. Então, assim, nesse de evento, cara, pra mim, ao meu ver, é algo muito solto. Tem a pauta principal, que é o evento? Sim. Mas vai ter as perguntas aí, as resenhas soltas entre eles. Saca? Então, assim, no que você tá falando do evento dia 22. 22 de outubro agora? Outubro, né? Então, quantos palestrantes são? Possam ser? Três. Três. Pô, você bota ali, ó, cada um falando 20 minutos, e que 20 minutos parece muito, não é. Não é. Passa rapidão. Cara, você passa muito conteúdo. Exatamente. E assim, não é que tá os três juntos ali e outros vão ficar calados. Não é. Um começa a entrar uma conversa, a complementar um ou outro, e isso depois solta como divulgação. Então, cara, é top. Eu acho que a informação tem que chegar e tem muita gente querendo ouvir. Muita. Muita gente. Muita. Muita mesmo. E não tem como você menosprezar nenhum tipo de informação. Não. Nenhum. Então, eu acho que... O problema é a gente ter tempo pra ouvir tudo. É, mas sempre vai ter alguém pra ouvir. Ah, pra alguém pra ouvir, sim. Não, sempre vai. E outra, e a galera tem que se encorajar. Tem que. Você tem um assunto, cara, você tem... Tem que arriscar. Sim. Vai lá e faz. Parece que, às vezes, o que... Aos meus olhos, aos seus olhos, é improvável. Sim. Quando tem esse sentimento de ser improvável, é porque você tem que ter coragem de ir fazer, né, cara? É mais ou menos por aí, cara. Porque a pior coisa no mundo é assim, você achar que a coisa é improvável, não fazer, e o outro ir lá e fazer, você vê que aquela ideia tua, você teve e deu certo. Deu certo. Não que você vai invejar o cara, pô, era pra ser eu ali, não é isso. Mas você vê que a tua ideia tem sentido. E que o outro cara tava certo. Isso daí é legal. E uma coisa que eu, às vezes, tem lugar que eu passo assim, né, e eu vejo, pô, ali podia ser um dojo, uma academia e tal, né? Podia ser. E ainda passa um tempo, vira um dojo, vira uma academia. E eu acho legal, porque significa que eu... Tenho a visão, né? Tenho a visão. Tenho a visão. Às vezes eu tenho a visão, não tenho a grana também, né? Sim. Pode ser, daí, pô, não tenho a visão daquilo, mas não tenho a grana. Paciência. Paciência. Mas você vai ver que o outro cara vai lá e fazer, tem a grana, tem o investimento que vai te dar certo, você fica feliz, porque, pô, então eu tô no caminho certo. Exato. Tô no caminho certo. E esse feeling, e essa tua inteligência, ela tem que ser alimentada, porque ela vai voltar pra você. Sim. Com certeza, é certo. Você sabe que eu escutei, tem o quê? Um papo aí de uns 30 dias, mais ou menos, algo sobre isso. Nossa. Porque me falaram assim, pô, cara, você tem várias ideias top e tal, não sei o quê, mas tu já parou pra pensar que se você não fizer ela bem feito, outra pessoa irá vê-la e pode ficar rico com essa tua ideia e você ficar pra trás? Eu olhei pra pessoa e falei assim, irmão, mas se eu não fizer, se eu ficar esperando sempre a perfeição, eu jamais vou executar. Exatamente. E olha só que massa. Viajei pro Rio de Janeiro faz duas semanas pra levar um Yuri, um atleta para jiu-jitsu, um otorgomento brasileiro de para jiu-jitsu. Ele tem deficiência motor e foi competir lá. E quem acompanha a gente foi o Maurício, um aluno novo meu. E aí ele era professor de empreendedorismo lá e tal, ele tinha que lançar as ideias num concurso lá, né? E aí ele falou pros alunos, ó rapaziada, ia ser na PUC o evento, ó, alguém quer se candidatar aí pra montar uma empresa pra apresentar lá nesse, enfim, nas conferências que quer ter? E aí a galera, não, não vamos, professor, não vamos. O que ele fez? Ele se inscreveu, ó, ele se inscreveu, não, não, eu vou me inscrever, hein, vou lá. E aí, cara, sabe qual foi a ideia dele? Eu falei, ele não botou em prática, mas ele lança ideias, o senhor fala, o que quiser fazer, faça, né? Sim. Só que daí, assim, quando você tem ideias, que é só você que consegue executar. Por mais que a ideia seja boa, outro cara não vai conseguir executar porque a ideia é tua, cara. E aí não tem o que fazer, não tem, aí acabou, é você. Se você não tem tempo, ela nunca vai acontecer, vamos pensar assim. E olha qual que é a ideia dele, cara, não tem, hoje em dia tem o iFood, né? Sim. Tem o Airbnb, tem um monte de coisa, tem entrega de comida, e aí ele inventou um aplicativo pra alugar vaga de estacionamento de carro, por exemplo, tem um lugar na região que é, por exemplo, aqui é ruim de estacionar, no Star, aqui não tem, só que tem um monte de casa aí que tem garagem. Ai, que massa. E daí, por que eles não podem alugar? Isso, é maneiro. E daí, por exemplo, tô vindo aqui, eu boto ali no aplicativo, onde tem um estacionamento pra alugar aqui, tipo o Airbnb. Sim. E aí, pô, tá aqui, pô, aluno, e entro, já vou ali, estaciono. Então, ele abriu o aplicativo pra buscar vagas, isso. E aí, o que que ele fez? Ele, daí no tempo lá do concurso, ele foi e tentou botar em prática, ele chegava na casa, ó, seguinte, eu trabalho aqui na, era uma empresa de telefonia, ele mentiu, não sei se pode falar, mas... Sim, Dani, ele deu o Miguel lá, falou assim, ó, eu sou da empresa de telecomunicação ali, eu queria, tô vendo lá, tô representando o pessoal, que eles querem alugar a vaga de estacionamento de vocês, porque a gente não consegue vaga aqui. E daí, a mulher, dona da casa, o homem, ele falou, ó, eu aceito. Então, tá aqui, assina o contrato, assinou. Daí, ele conseguiu várias ali na região. Dessa forma. Dessas formas. E aí, no concurso, ele apresentou, ó, eu tenho o projeto, o projeto é esse, e também já botei em execução, já tenho o lucro, tá aqui. Aí, ó. E aí, ele ganhou, tem o nome do projeto, o aplicativo dele, e ele foi o campeão do concurso lá. E aí, parece que tem até em reportagem em televisão e tal, só que hoje, ninguém botou em prática essa ideia dele. Cara, e ele tá tocando, não? Não, ele faz, tem outros projetos, só que deu o que ele falou, é que pra você, pra isso dar certo, as pessoas querem comprar, mas querem que você execute, se você não tem tempo pra executar, entregar a tua vida naquilo, não vai dar certo. Não vai. Porque tem projeto que não adianta, ele precisa de 100% dedicação sua. Não tem, não é 30%, não é 10%, não é, é 100% pra virar. E se não tivesse 100%, não vira. Concordo. Por melhor ideia que, por melhor que seja a ideia. Concordo também. Eu fiquei de cara, cara, faz tudo sentido. Não, total sentido. Total. E foi realmente o que eu falei pra pessoa, justamente isso que você falou, que esse camarada teu disse. Precisa ter dedicação e tem algo que só você sabe. Parece que tem projeto que é pra você fazer. Ou seja, você precisa ter tempo pra executar. Outras pessoas podem olhar e falar assim, pô, cara, maneiro, pô, mas eu não tenho tempo. Exatamente. Aí olha por trás, né, do modelo de negócio, vê que precisa de tempo e tal, a pessoa... É, e tem uma história também do dono da Apple, né? Ele chegou a ser mandado embora da Apple uma época, né? E daí o que fizeram? Contrataram ele de novo. Porque ele é o negócio que faz crescer a parada. Sim. Então é por aí, né? Em total. Então, mas vamos lá. A gente parou nossos projetos lá atrás. Ficamos um tempo ali tentando um... Eu vou chamar de namoro, mas por mais que pareça que a gente mora longe, a gente não mora longe. Longe a gente morasse em São Paulo e outro em Curitiba. Depende do ponto de vista, né? É, é igual o copo, né? Tá meio cheio, meio vazio. Eu acho que tudo isso é desculpa, né? De repente não fazer acontecer. Cara, vai longe, não sei o que lá. Mas depende. Eu acho que é muito assim, vai muito do tempo para casar as coisas. A gente já falou isso aqui. Você falou mais cedo. Tem o tempo certo para as coisas acontecerem. Isso é um ponto. A gente tentou tocar o projeto de novo. Aí, infelizmente, não deu certo por motivos de força maior. Você lembra dessa parada aí? E estamos aqui hoje. Beleza, vamos tocar as situações. Mas eu quero saber de tudo isso. Pô, deixa eu te falar um jeito. Posso fazer uma elogia? Pô, passa. Você não está falando palavrão, cara. Pô, caramba. Cara, eu te juro que eu tenho aqui, assim, já faz uma pá de tempo. Eu tenho que parar, eu tenho que parar, eu preciso parar e tal. Todo dia é uma batalha. Porque quem está nesse costume... Você lembra quando a gente começou o podcast? Falou, não vale palavrão. Lembro, lembro. Cara, eu vou te falar assim, ó. Não que seja... Não é, quer falar, fala. Não, fala. Mas é uma brinca, tipo uma encheção de saco minha aqui, mas... Cara, mas você está certo, irmão. Eu acho que é bacana. Você está certo. Sabe por quê? Quer ver? Porque se não parece... Pô, galeta é chato. Não, cara. Não, não, não. Quer ver só? Eu aprendi... Eu venho de família de milico, né? Então, quando eu coloquei alargador, quando eu meti piercing, tatu, piercing na língua, cara, enfim, fiz todas as gestos tripulíquos que eu podia ter feito, cara, eu fui descriminalizado pela própria família. Total, total. Aí, tem um tio meu que já é falecido e ele falou assim, pô, Maurício, legal, tatuagem e tal, para quem gosta é legal. Só que existe uma coisa assim, é igual roupa. Se você bota um esporte fino, você entra em qualquer lugar. Se você mete uma roupa diferente, você já fica limitado. Tatuagem é igual. E esses penduricalho que você bota na cara aí, também te limita. Cara, e isso serve para palavrão. Verdade. Te limita. Fora esse aspecto da sociedade... E também esse projeto aqui, né? Pô, imagina... Exato. Tem galera do nosso lado aqui, né? Tem, tem. Exato. E foi o que eu fiquei pensando. Galeta, outra coisa também. Eu parei de pitar. Ó, que massa. Entendeu? É uma luta. A pele tá mais bonita. Obrigado. Eu tô ficando rico. A gente conhece rico pela pele, né? Eu tô ficando rico. Cara, assim, muitas melhorias acontecem. Não é de um dia pro outro. Leva-se tempo. É igual se eu voltar hoje a treinar alguma coisa, ou mudar minha alimentação. Amanhã eu não vou estar legal. Pelo contrário. Eu vou estar cheio de dor, vou estar cheio de vontade. Mas tem que se dar tempo ao tempo. E é uma batalha por dia que tem que fazer. Hoje eu vim pra cá... Hoje não, né? É o segundo episódio nômade que eu tô gravando. Mas eu já venho em 15 dias e falo, cara, eu tenho que parar. Já tá no ar o outro? O outro não. Vai entrar tudo semana que vem. A partir de semana que vem. Então, galera, pra vocês ficarem espertos, semana que vem tem que ir no ar. Mas daí, se eles estiverem assistindo, vai ser na outra semana e já entrou no ar. Ah, então vocês procurem aí no YouTube, vocês vão pintar o ar. Exatamente. A gente gravou isso aqui. Alguns tempos atrás a gente gravou isso aqui. É mais fácil, né? Cara, e assim, eu lembro exatamente quando eu montei meu primeiro estúdio fotográfico e eu fui lidar com criança. E eu fumava. Cara, eu nunca gostei de fumar. Olha o idiota. Nunca gostei de fumar. Me fazia mal. Não só fisicamente, mas o cheiro não me agradava. Pô, tu usa um perfume por quê? Porque te agrada. Te faz bem. Você sente. Muitas vezes nem é pro outro. É pra você mesmo. Pra você. Cari o cigarro, irmão. Que bem, que benefício te traz. Nenhum. É, mas ele é prazeroso. Porque senão, galera, não fumava, né? Cara, é assim, ele baixa a ansiedade. Você tá, o estresse, mas por um momento, um pico. Entendi. E acabou. E depois, pra mim, falando de mim, só de mim, me fazia mal eu estar aqui na sua frente e ver que você tava incomodado com o cheiro que eu exalava. É. E aí, nessa época, cara, eu vendo de criança... Não adianta. Sente, né? Sente. Sente. Eu vendo criança, indo no estúdio e tal, eu falei, meu irmão, o que eu tô fazendo comigo e o que eu tô fazendo com meus clientes? Tô errado. E essa visão que eu tive lá atrás é a mesma visão que eu tive agora com a parte nômade. Eu falei, cara, como é que as empresas que eu vou vai entender isso? Não é legal. Não só pra palavrão, mas também pro cigarro ou qualquer outra coisa. E aí eu resolvi parar. E, pô, eu fico agradecido do elogio que você me fez, porque reforça, né? Pra mim, pô, você tá no caminho certo. É isso aí. E tu não é chato, mano? Tudo que você falou pra mim, tudo que você falou pra mim, eu olho hoje e falo assim, pô, não que eu não olhasse atrás de lá. Sim, entendi. Mas eu falo assim, pô, o Dalí que tava certo. O Dalí que tava certo. Por que eu não fiz e tal? Mas também a gente sabe. Quem era dos bastidores sabe. Eu tava num momento, tipo, negro, assim. É a luta, né? É a luta. É. E aí, cara, as coisas começam a clarear, você começa a ver como é que é. E outra, não adianta, cara. Todo mundo vive numa luta interna, também externa ali naquele ambiente que ele vive, e que só vai saber mesmo quem tá vivendo. Sim. Pra mim, de repente, de fora, a sua batalha pode ser pequena. Sim. Mas é você que tá vivendo ela. Sim. Então, eu de fora posso julgar de qualquer forma. Mas você que tá vivendo, é só você que vai conseguir entender. Às vezes eu até falo, já percebeu, às vezes eu vou trocar ideia com você e você fala, Galeto, você não tá entendendo. Cara, você não tá. E é realmente isso, cara. Sim. E às vezes eu quero entender. Fala, ô Maurício, uma porra aí. Não, Galeto, não é assim. Claro que não é, porque é você que tá vivendo, sou eu. Sim, sim. Tem todo sentido isso. Tem todo sentido, cara. Isso que você falou também, cai naquela máxima que é, papai do céu não dá a cruz maior do que a gente possa carregar. Mas, de repente, a sua cruz, eu não consigo carregar. E vice-versa. Então, é a cruz com o peso que eu consigo carregar. Pessoal. Então, a gente vai indo ali. De repente, você olha pra minha cruz e fala assim, pô, cara, isso daí que eu carregava num dedo. Fácil. Mas é você que tá carregando. Mas eu que tenho que carregar. E pra mim, cara, eu tenho que ajoelhar e arrastar, puxar, sei lá o que eu tenho que dizer. E outra, eu sei um pouquinho da tua história, eu sei que é pesada pra caramba a cruz, né? É pesada pra caramba a cruz, né? É pesada pra caramba a cruz, né? É pesada. Às vezes, eu carrego essa cruz. São três, irmão, carregando. É por isso que eu não me dei essa cruz pra carregar, não, porque eu não ia aguentar, não. Não, cara, eu acho que é assim, de novo, né? É uma máxima muito bacana. Realmente, vai carregar a cruz aquele que tem que carregá-la. Tipo, qual que é aquele super-herói que tava com uma espada enterrada numa pedra e tive que tirar a espada? Sim, não lembro. Pô, irmão, eu sei que teve uma galera que tentou tirar essa espada dali, não conseguiu e tal, e foi esse super-herói lá e rompou a espada com uma facilidade. É, não sei. Beleza. Tipo, cara, você vê, de novo, a gente fala disso ali. Exatamente. Cara, se você pegar a minha cruz, talvez você carregasse muito fácil. Muito fácil. E se eu pegasse a sua, talvez eu também carregasse fácil. Mas eu não acredito que seja assim. Porque senão as histórias eram as mesmas. Exatamente. E não é assim. Agora, Galetone, diz o seguinte, pra gente caminhar já pro final dessa primeira, jornada nossa, de janeiro de 2023 pra agora, a gente tá na meados de outubro de 2023, qual é o projeto da Galetos Brother pra 2024? A gente tava falando de viver o presente, né? É, não de repente projetar o futuro. O jiu-jitsu, assim, como equipe, né? Ela é... Ela é... Ela é um ciclo que se inicia. Os campeonatos são os mesmos. A rotina de treino, ela é a mesma. Lógico, tem fundamentação técnica que evolui aqui e tal, mas basicamente é a mesma coisa. É, o que muda também é a questão do alcance, né? Às vezes o investimento de propaganda e tal, né? De certa forma, isso aqui também é investimento, né? De propaganda aí pra equipe, pra gente poder tá crescendo. Sim. Não só em número, né? Mas também em qualidade e também financeiro. Sim. Então a gente tem a... O projeto de crescimento, nossa, por meio do meu irmão, ele tá caminhando dentro daquilo que eu conversei com você quando eu fui convidado do Econ, cara. Primeira vez. Eu conversei sobre o planejamento, cara. Um pouquinho de equipe e tal. É sobre deixar a equipe mais profissional, trazer aplicativo, metodologia. E a gente tá nesse caminho. Tanto é que a gente tá colhendo os frutos. As academias, elas estão... Estão bem. As unidades estão bem. Eu acho que é continuar o trabalho e melhorando nessa questão de marketing. Eu acho que a equipe que entra no Google lá, patrocinando, a equipe que apresenta o projeto, apresenta a metodologia, eu acho que vai caminhando à frente. E a gente também tem um projeto de Nougui, a gente manja muito de treinar jiu-jitsu em kimono, a gente tem essa especialidade também. Então é isso. Como equipe, o projeto é estar rodando, os professores estão trabalhando junto. E paralelo com isso, eu tenho a minha vida também. Como pai de família, como cristão, eu tenho a minha liderança, eu tenho a minha... Eu exerço o papel de liderança dentro da minha comunidade também, de célula de igreja, de discipulado masculino. Cuida... Projeto com as minhas filhas, que elas estão na faculdade, uma tá na faculdade, terminando a faculdade, outra tá ali na... Daqui a pouco já começa a pensar nisso também. Enfim, não tem como desligar o profissional, o pessoal, porque o homem tem que ser íntegro, ele tem que ser o mesmo em todas as áreas. Eu sempre falo, a gente tem que ser o mesmo. Dentro da igreja, o mesmo no trabalho, o mesmo no happy hour, o mesmo no churrasco, viver essa integridade. O que eu percebo muito é essa dificuldade da maioria de nós. Eu tenho essa dificuldade também, porque é difícil, né, cara, você viver... Você é um cara no trânsito, mesmo que você é dentro de casa. Sim. Depende do trânsito, o cara te fecha, você xinga o cara. E daí se a tua mulher te der um encontrão dentro de casa? Você vai xingar? E muitas vezes xinga, às vezes não. Não consegue viver esse equilíbrio. Então, uma luta que eu tenho hoje e que eu procuro passar para as pessoas que me acompanham é viver a integridade. Acho que esse é o meu projeto de vida maior. Não só dentro da academia, mas também em casa, em trabalho, na família, na igreja. Ser o mesmo cara. Não mudar. Porque é ruim demais. Você está caminhando com alguém e você vê que na família ele é um, no trabalho ele é outro, na igreja ele é outro. E essa é a dificuldade hoje que nós vivemos. Na internet é um, né? Sim. Pô, o TikTok, se você abriu a câmera do TikTok normal, ela já muda a tua atenção. Sim. Ela já te deixa perfeito ali. Ou seja, você não está sendo íntegro. Mas é isso aí. E essa é a grande batalha minha hoje. Buscar viver essa integridade aqui não é fácil, porque eu também errei. No passado vou errar ainda mais, mas essa é a luta. Então, quais os meus projetos hoje? É isso. Viver a integridade. Mesmo que eu só no trabalho, eu ser na minha casa, enfim, eu ser na igreja. E é por aí. No máximo. galera, então é o seguinte, quero agradecer aqui, primeiro, ao Wagner Galeto por ter aceitado mais uma vez estar presente aqui na Hipom Podcast, que é o barulhão que está fazendo aí. Mas eu acho que ainda nem ter aceitado. A gente é parceiro. É um dever meu estar aqui quando você me chamar. A gente é parceiro. Pô, Galeto, eu fico lesongeado com isso dali. Gostaria que todos pensassem da mesma forma, mas daquele jeito, a gente sabe que não é assim que a maioria das pessoas pensa. uma... Olha o que eu estou seguindo bastante, cara. O homem, ele naturalmente, ele busca o quê? Reconhecimento e glória. Sim. Reconhecimento o quê? No trabalho, você quer ser reconhecido por todo mundo. Onde você vai, você quer ser reconhecido pela algo que você faz bem. Perfeito. E a glória o quê? Você receber as glórias, a medalha, o que seja, o dinheiro, o conforto, essa é a glória. Sim. Reconhecimento gera glória. Eu aprendi, estou aprendendo que o reconhecimento verdadeiro tem que vir da tua esposa, tua família, aquelas pessoas que caminham com você, ele dorme junto na mesma casa que você. Sim. E de algum outro amigo. O reconhecimento sagrado. E glória pra Deus. Tudo que fazer é glória pra Deus. Então, é só mudar. Esse reconhecimento, essa glória, dependendo do sentido que você põe nele, beleza. para a gente esperar reconhecimento aí do povo aí, cara, isso é difícil, né? Não, cara, eu acho que é bem difícil mesmo. É difícil. E você até comentou de um aplicativo aí, é fato, né, cara? Independente do aplicativo, porque todos eles têm a sua vertente, mas a internet, cara, infelizmente, ela vende, aliás, é um meio das pessoas se venderem de uma maneira errônea, de uma maneira fake, de uma maneira falsa, de uma maneira que não é a realidade que ela vive, né? E todo mundo parece que tem medo desse tal de cancelamento. É, e hoje em dia está cada vez mais assim, você pode comprar o seguidor, você pode comprar o azul, o símbolo azul agora, então você não vai saber quem é quem agora. Exato. Porque antigamente você via lá, pô, já tem um milhão de seguidores, mamida. Clica lá no News, quantas visualizações tem? Pô, esse cara é verdadeiro. Sim. Hoje em dia você não sabe mais. Não. Se realmente aquilo é de verdade, se não é. Não tem, cara. E assim, as coisas vão se perdendo cada vez mais. demorou até para isso que você acabou de citar acontecer. Demorou. Se tratando de informática, né? Demorou. Então, dali para frente, cara, eu acho que realmente as coisas estão cada vez mais perdidas e a gente tem que utilizar da nossa inteligência, percepção, para identificar o que de fato é verdadeiro. E aí fica o critério das pessoas seguir o que é verdadeiro e fazer o que é verdadeiro. Dessa forma ali. Galeta, meu irmão, te agradeço por você ter aceitado realmente estar aqui. Tenho que agradecer também aqui ao Leone das Bike Café. Vocês precisam vir aqui no café, na cafeteria dele. Teremos outros episódios mais aqui e vocês vão ficar ainda muito impressionados com o que virão, verão, na verdade, nesses outros episódios. então é isso, gente. Fica aí nosso agradecimento. Galeta, solta aí para a galera das redes sociais por gentileza. Pô, só digitar lá Wagner Galeto, Galeto Brothers Jiu-Jitsu. O site ela bota no Google lá Galeto Brothers e fechou, é isso. Galera, valeu, do mais, fiquem em paz. Falou!